Café e Restaurante H. Bertoldi. Prazer em servir bem. 3332-5883 Na tarde da última terça-feira, a Polícia Militar de Gaspar promoveu uma capacitação sobre isolamento e preservação do local do crime. O objetivo é deixar os policiais melhor preparados para garantir que a cena do crime não seja alterada, contribuindo assim para o trabalho da perícia. O palestrante foi o perito criminal Rogério de Medeiros Tocantins, do Instituto Geral de Perícias de Blumenau. A gente percebe que as pessoas ficam muito emocionadas e querem intervir na cena do crime ou curiosas. Esse é o problema. E algumas pessoas também, a própria imprensa quer fazer o seu trabalho, a gente entende. Mas tem que colaborar com o trabalho da PM, da civil, do bombeiro, da perícia, para que não prejudique a comunidade. O objetivo dessa capacitação é um policial militar mais preparado para servir a comunidade. Segundo o perito, a legislação brasileira enfatiza a importância de se manter intacta a cena do crime, pois a investigação dos peritos depende dos elementos encontrados ali. E a coloca entre os três primeiros procedimentos que um policial deve ter ao chegar ao local da ocorrência, ficando atrás apenas do atendimento a possíveis vítimas e a garantia de segurança pessoal e dos demais envolvidos. A polícia militar vai isolar e pede que a comunidade e a imprensa colaborem. Porque a partir do momento que a polícia militar isolar, não se pode entrar na cena do crime. Ou seja, qualquer que seja. Até um parente da pessoa morta, por exemplo. Porque isso pode viciar as provas, os indícios de prova também que tem naquele local. E a pessoa que realmente deva ser condenada pode não ser por isso. Por um erro de um policial, de uma invasão na cena do crime, vai prejudicar o trabalho da perícia ou também da investigação feita pela polícia civil. A capacitação teve também a presença da delegacia de polícia civil, dos policiais militares de Ilhota e da diretoria de trânsito municipal. A conservação, o isolamento do local de crime é de suma importância para que nós, policiais civis assim como os peritos criminais, possamos colher os indícios suficientes de autoria e materialidade pois quando da identificação do autor ou autores do crime tudo aquilo que foi encontrado no local onde aquele crime aconteceu é utilizado como evidências, como indícios e que servem como provas materiais para depois podermos instruir o inquérito policial e desta forma remeter ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para apuração de responsabilidades.